Quero aproveitar esse projeto de lei e parabenizar a Secretaria Municipal de Saúde, através da secretária Daniele, pela Conferência Municipal de Saúde que aconteceu nessa última sexta-feira e no sábado aqui na Câmara de Vereadores. Mas ao mesmo tempo, deixar a minha tristeza, o meu repúdio, algumas categorias que por muitas vezes vêm aqui na Câmara só pensar em aumento de salário, mas na hora de discutir, lá na base, a promoção da saúde, o bem-estar das pessoas que procuram atendimento e aqui várias categorias, várias categorias, desde a gente de saúde e a servidor público, que deveriam vir aqui lutar por aqueles que mais precisam, não estavam presentes em grande público. Eu não vi. Era mais equipe da Secretaria de Saúde, do Sindicato, do Sindicerve e alguns vereadores aqui que estavam presentes. Então é lamentável que quando é para os interesses próprios, alguns vêm, mas quando é para o interesse coletivo lutar pelo bem da comunidade, lutar pela atenção primária, lutar para ter mais médicos, lutar para ter estrutura nas UBS, lutar... Aliás, o Hospital Geral não estava presente aqui na Conferência Municipal de Saúde. Era para a gente discutir a abertura dos 118 leitos, cadê o Hospital Geral que não estava presente? Então, aquele era o momento principal no município de Caxias do Sul, não tinha outro momento principal para estar todos os profissionais da saúde que se interessam pelo tema de atenção primária do que aqui na Câmara de Vereadores na sexta e no sábado. A secretária estava sozinha, ela estava aqui ocupando a mesa, junto com a assessora da Estela, que representa a área da psicologia. Ela estava aqui para ouvir, para ser bombardeada, para construir. E eu não vi nada disso. Ficou um debate vago, um grupo político que norteou o debate aqui. Uma turma, gente boa até, gostei de uma gurizada, de um PCO, não sei, PCB, o que que era. Mas gostei, porque a gurizada pautou o debate da saúde, mas os profissionais não estavam presentes. Então, eu só deixo essa minha tristeza aqui, porque é um momento importante e a gente não estava. Mas parabéns à Secretaria Municipal de Saúde. Obrigado por declarar voto.